Música Oi minha gente, tudo bem? Hoje nós queremos, naquele quadro Você Sabia? Vamos conhecer um mestre, é um mestre chamado Henry Ford Henry Ford nasceu no dia 30 de junho de 1863, era do signo de leão E você sabe que esse signo vem ao mundo para brilhar e nosso mestre brilhou Ele inventou nada menos que um automóvel Nosso mestre nasceu nos Estados Unidos da América Ford desde criança adorava as máquinas, seu negócio era mecânico, tanto é que ele era mecânico Em 1888 ele decidiu que seria um fabricante de automóveis E ele, com alguns amigos, monta uma fábrica que começa a produzir automóveis Mas ele pensava em produzir um carro para levar toda a família aos lugares E em 1903 o mestre fundou a Ford Motor É, ele queria produzir muitos carros de uma só vez Para isso ele criou a linha de montagem Esse mestre, minha gente, é fantástico Ele deu empregos a muitos trabalhadores dos Estados Unidos Ajudou a sustentar diversas famílias com seus automóveis Ford inovou no tratamento com seus funcionários Reduziu as horas de trabalho Deu incentivo aos funcionários Aumentando os salários deles E dando a eles inclusive a participação de lucros nas suas empresas Nosso mestre inventou, criou, ajudou, sustentou Ou seja, ele deu a humanidade ao automóvel Pesquise mais sobre esse homem À frente, né, à frente do seu tempo É, nosso mestre Henry Ford morreu No dia 7 de abril de 1947 Com 83 anos de idade É um mestre realmente Muito obrigado Henry Ford Graças a ele a gente tem aí Os automóveis tão lindos, tão maravilhosos Nos dando tanto conforto Um abraço, obrigado Tchau, minha gente